Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o sazonal? Olha gente, quando você aperta o botão LB, aqui dá pra você ver. Com o Andec a gente vai pegar a Lamborghini Sian. Tá vendo ali no canto, amigo secreto Horizon? A barrinha ainda não completou 100%, mas eu acho que daqui uns 2 ou 3 dias ela vai completar, a gente vai pegar ela. Hoje a gente vai pegar a Limousine e a Mercedes 300 SLR. O que tem na loja do Fusato A1? Lamborghini e veneno bom na classe S1, resta que eu não gosto. O que tem de fácil pra fazer aqui com radar de velocidade? Tem que passar com qualquer carro aqui a 257, qualquer carro S2. 800 metros de distância, mantenha a segunda marcha e ir embora. Agora que vai. 260. Não esquece de quebrar as paredinhas, tá gente? O Rony RS 200 classe S2 está compartilhado. Vamos ver qual que é o próximo aqui, ó. Tem uma área de velocidade na terra, Forza. Tem que passar aqui com a média de 160. Qualquer carro S2. Agora vai, meu consagrado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, rapaz. Aqui tem que parar o carro. Vai, vai, vai. Ô, 162. Nossa, cara. O pessoal do Forza tá pegando pesado com esses trens, viu? Vamos ver o próximo aqui agora. A corrida, né, pai? Vamos fazer logo... Acho que isso aqui é cross, né? Classe A. Vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. No evento. Tá compartilhado aqui o Jeep Trai o Cat 2016. Bora lá, bora lá. Agora que o PC tá montado. PC novo. Vou instalar o Forza Horizon nele. Forza 7. Horizon 3 pra fazer a série. Mas eu vou continuar no série S pra fazer a expansão da Veloz e Furiosos, né? Porque não tem no PC. Top. Vou cair. Top, top. Depois guardar o série S, né? Pra gente... É... Ver o que que faz depois. Não compensa vender, porque eu paguei 3 mil reais no bagulho. E hoje, se eu for vender, acho que no máximo alguém vai pagar é... 1.200 contos. Pra vender rápido, né? É tal. Bora. Fiquei até 5 e meia da manhã montando PC. Postei lá no Instagram. O bichão ligou. Nossa, eu fiquei feliz. Porque eu sou traumatizado com a terabyte. Eu comprei na terabyte e não ligou, não. Aí eu falei, rapaz, é melhor levar na assistência, porque se tiver alguma coisa estragada, eles vão saber o que que é. Mas aí o ar que a galera falou que não estraga, né? A terabyte é irresponsável. Porque funcionou perfeitamente. E a alfa... É... Não, pera aí. A gente pode até ver aí um sorteio aí. Deixa eu ver. Tem que ver certinho. Pode até ver um sorteio do série S, não sei. Vou ver. Ih, vou bater. Bateu, não. Ele bate no chão e para de uma vez. Dessa vez, não. Foi de boa. Jipão tá compartilhado, viu? Tá compartilhado. Vamos ver aqui o próximo aqui, ó. Vamos fazer esse raliseiro aqui, classe A. Bora entrar no evento aqui, ó, de rali. Tá compartilhado o Civic Coupé, o Ford Escort da Rúniga e o Peugeot. Bora aí. Eu gosto do ponto, cara. Eu acho bonito. O ponto, o Golf. Eu gosto de carro hatch, né? O sedã é da hora também, né? Eu prefiro carro hatch. Acho mais legal. Coupé também é massa, né? Que nem esse carro aqui. Raríssimo. Ih, freia, freia. Rapaz, tá sem final. Tá sem final ele. Eu espero que ele não tenha reta muito longa aqui. Nunca qual jogo você tá mais animado pra testar no que fizer o Pulpical? Ah, o jogo que eu tô mais animado pra testar é o Forza 7. O Horizon nesse gráfico que tá aqui do Série S pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Agora eu queria ver como é que é o Forza 7 no talo. Na 3070. Ai, ai, vai ser top. Ih, nada, Jefferson. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou instalar o Windows e instalar os jogos. PC dedicado só pra jogo. Coisa de louco, coisa de louco. Agora só falta trocar a minha 50Ti. M-m-m-m-m-quinha? Salve. Cê tá bom. De boa? Ah, sim. E o PC? De bom? Poder a força em 4K naquele PicMight Brawl de 100k. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, é, 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 obrigado pelos bits. A 1288 contribuiu com 10 bits. Eu não tenho monitor 4K. Self é bom, econômico. Tem um câmbio de marchas longas e barato de manter. Top R de cabeça. É, disseram que o, 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 o Ford Ka, aquele antiguinho que parece um sapo, disseram que ele é baratinho de manter também. Ele é feio, mas é barato de manter. Disseram que ele só tem um probleminha de, de infiltração. Igual o, 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 o Uno. Nossa, eu adorava o Uno, mas na época de chuva, nossa, cara. Era uma infiltração danada. A água pingando no meu ombro, eu dirigindo lá e a água pingando no meu ombro. O ponto não é bomba não, o ponto 1.6 é muito bom. Agora, o Uno também é legal, mas na época da chuva, é, tem que gostar de carro, viu, pra você não ficar bravo. Temos mais uma corrida aqui. Tomara que seja S agora, né. C, ai, que maravilha. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. É, tá compartilhado o Eclipse, viu, galera. É original, Isaac. Vamos lá, meu Windows é original. Naquele pique. Vamos lá, vamos lá. Pra da frente. Esse carro é bonito, né. Pô, o pessoal do Japão sabe fazer carro bonito, cara. Que, que tem um design atemporal, né. Eclipse, Lancer, GTR. É, o que mais? Tem um monte de carro, velho. Uai. Silvia. RX7, RX8. Nossa, é um monte de carro. Os caras são fera. É, eu tô fazendo o sazonal aqui de boa. E depois que eu terminar aqui, eu vou editar o vídeo. Quando eu terminar de editar, eu vou... Quando instalou o ColorBox no processador, você viu que tinha pasta térmica aí embaixo, né? Pasta térmica? Ah, eu pinguei um pouquinho lá. Eu vi que tinha lá um trem branco lá. É, eu vi lá. Tinha um negócio branco lá. Encostei o dedo e... Encostei o dedo, aí é... Ei, trem branco? Ih, pegou mal. É, aí eu coloquei a pasta térmica prata. Eu coloquei a... Ei, pera aí, rapaz. Aí, ó. É, não, pera aí. Zé, você colocou pasta térmica no processador? Tirou o plástico do colher? Da parte que fica em cima do processador? Ela é fininha e bem difícil de tirar. Da onde? Do cooler? Não tirei nada, não. Botei o bicho lá e liguei. Zé, você colher já vem pasta térmica. É, eu coloquei mais um pouquinho pra ter certeza. É, pasta térmica nunca é demais, né? Não é? Vai pegar 100 graus? Por quê? Ele já tá jogando praga no trem dos outros. Já tá jogando praga no meu computador. É demais? Ah, tá. Eu coloquei lá, gente. Daqui é... Daqui uns três... Não, se ele parar e desligar sozinho, aí nós vai lá e tira. Mas, Mouquinha, então você molhou a ponta do dedinho na gosminha branca da pasta térmica. Eu encostei o dedo lá pra me ver se... Se tava mole, entendeu? Aí tava mole ainda. Eu pinguei mais um pouquinho da prata pra dar aquela misturada legal. Aquele bem bolado. Aí eu voltei lá. Era só por um pouco e camada bem fina de pasta térmica. É, eu pinguei um pouquinho lá da prata. Aí ficou prata com a branca. Ficou top. Qual que é o próximo evento aqui? Agora o desafio de tirar foto. Ó, a gente tem que tirar uma foto do boneco de neve. Lá na casa Buenas Vistas. Olha a casa aqui que a gente tem que tirar foto, gente. Buenas Vistas. Olha ele ali, gente, ó. Tá bem na frente da casa. Só tirar foto dele. Pronto, esse aqui é fácil. Olha, agora a gente vai fazer aqui colecionáveis. A gente tem que bater em 20 bonecos de neve. Gente, os bonecos de neve vão estar nessa área aqui do vulcão, tá? Entra na aba online e vai para o Horizon Solo, tá? Entrou no Horizon Solo, você vai bater no boneco de neve. Aí você volta. Aí você vai bater de novo. Aí você aperta o Retroceder e volta. Até aparecer a mensagem que foi completado o desafio. Terminou aquele procedimento, agora a gente vai fazer corrida online. Ué, é só corrida de circuito? BMW M5 1998, hein? Bora. Tem que ganhar essa corrida aqui. Vamos lá, meu povo. Minha pova. Minha pova. Ó. Prado. Aqui é o Remington. Remington 2017. 2018, ó. Tchau. Prado. Tá compartilhado. Compartilhado. Bora, galera. Aqui, eu vou segurar o pessoal aí, meu irmão. Vou ter... Só o... O Felipe, né? Que tá ali seguindo. Vou pegar aquele carro ali primeiro, ali, velho. A moral. É um Audi, né? Audi RS... É o RS3, eu acho isso. Ó o AD. Olha o AD. Ai, a point gosta de botar anúncio. A point é... A pior que o YouTube. Pelo menos no YouTube você consegue mudar, né? Pronto, ganhando. Eita, lasqueira. Não é destructdurb, não, meu filho. É força. 4AD? Ai. Ah, meu Deus. Eu não acredito que o... Que o... É o Felipe, né? Tentou me ultrapassar, perdeu o cheque, tá em último. Oh, bicho miserável. Ajuda nós, menino. Menino, é... É, eu vou falar pra você. Não, e a Twitch, ela tava... Ela ofereceu... A pessoa tá revoltada. Nunca te falei pra instalar o colher, porque ele já tinha pasta térmica. Você não me disse que tinha colocado outra junto. Como você nunca montou um computador, seria o mais fácil. Só encaixar o colher que já tava pronto. Mas eu achei que... Usar duas pastas térmicas não pode. Ou é um... Eu fui burro. Tem que ser uma camada bem fina. Não pode ser grossa. Porque perde eficiência de dissipação de calorimetria. Ah, não vou discutir, porque o cara é velho lá. Mas informático. Eu pensei assim, pô... Vou botar mais pasta térmica aqui pra dar aquela moral, tá ligado? O meu foi ruim. O quanto mais melhor. Sabe quando você bota uma colher de sal, depois você bota mais duas colheres de sal pra ficar top a supa? Deu até água na boca. Aí vai, vou botar mais. Quanto mais melhor. Não tem aquela frase? Quanto mais melhor. Não sei não. Arquimil trabalha com informática há anos. Nunca montou um PC na vida dele. Montou um ontem. E quer meter banca que entende mais que o Arquimil. Rapaz. E o Gates já ligou pra mim. E o Gates já ligou pra mim, ó. Falei, meu. Parece que montou um computador aí 5 horas da manhã no telefone. Rapaz. Quer trabalhar pra mim, não? Já mandei o currículo. Para. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Lá na Microsoft. Bill Gates. Windows 12. É, vamos fazer aqui o evento sazonar agora. Obtém e dirige um 2017 VU. Ó, adquirimos aqui o VU. E pilotamos. Vença qualquer evento de corrida de estrada. Vamos fazer esse evento aqui, gente, ó. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Solo. Vai aqui, ó. Criar um projeto. Já estamos com o carro selecionado. A classe dele é S. É, vai em configuração. Coloca turista, o nível e uma volta. Agora o PC Muka. Clique em confirmar, publicar. Só entrar no evento e pegar o carro. Bora lá, bora lá. O PCzão tá pronto. Só falta trocar a pasta térmica, né? Vamos lá, é só uma volta, né? Eu espero que não apareça. Vença 30 corridas de rali. Eu tenho uma raiva quando eles fazem isso. Na corrida eu fiquei íntimo porque meu controle desconectou e o retroceder em ele e ajudou. Aliás, Miquinha, meu nome não é Felipe. É Miguel. É porque seu nome tá como baunilha. Aí tem outro amigo meu. Este abençoado, falando uma palavra bíblica, igual o Gerson sempre fala. E tu dá um time-out nele. Seu lugar tá reservado, Miquinha. Esse Raze aí, ele, toda vez que ele vai dormir, que ele sai da live, ele fala uma piada pra mim. Pegar no negócio. Aí ele vem com essa conversa fiada no outro dia pra adular a gente. Ele acha que eu sou otaro. Eu não sou otaro. Ah, agora a gente tem que fazer o quê? Alcance uma velocidade de 273 km por hora. Mantenha por 15 segundos. Olha só, gente. É só manter a velocidade numa reta e pronto. Completo o objetivo. Agora é o quê? Ganhe 3 estrelas em qualquer placa de perigo. Essa placa de perigo aqui é muito fácil ganhar com ela. Essa aqui é a bala de canhão, tá, gente? É muito fácil. Bora, bora. É só pegar uma distância boa. E voar. E eu acho que eu voei errado. Acho que não vai dar, não. Deixa eu ver. 198. Acho que deu 3 estrelas, hein? Deu certo. 3 estrelas. Terminamos o evento sazonal. Lembrando que tem lista de dicas na descrição. Cupom da Overclock na descrição. E é isso aí. Terminamos. 1, 2, 3, 1. Obrigado.